O projeto de lei número 13 também foi discutido pelo vereador André Regis. Ele afirmou que a proposta é boa para a cidade. Favorável ao projeto, o vereador André Regis disse que a proposta trará mais ordenamento para a cidade. Esta lei tem o mérito de permitir que a prefeitura tenha agilidade no embargar obras irregulares que imponham sanções que possam ser sanções eficazes, que possam, inclusive, tomar mercadorias ou tomar materiais que estejam colocando, inclusive, a vida do cidadão em risco. Porque, muitas vezes, a irresponsabilidade daqueles que constroem de forma desordenada não considera que a vida é um bem precioso para os outros. Então, eu, nesse sentido, apoio o projeto de lei do Executivo, terá mil votos na expectativa de que a gente possa ter uma cidade que volte a ter a ordem devida. Já o vereador Amaro Cipriano Maguari ressaltou a ocupação desordenada do Recife e a falta de efetivo nas RPAs da cidade. A desordenação é muito grande em toda a cidade. Nós sabemos que essa questão não é só dessa gestão. Essa mazela já vem de outras gestões. É tão ruim essa questão que nem para limpar os canais da nossa cidade está tendo acesso. Porque a ocupação desordenada tomou conta da cidade. A questão da desordenação também falta efetivo nas RPAs das fiscalizações. DIRCOM, ela não tem efetivo suficiente para fiscalizar a nossa cidade. Com esse projeto, acredito que terá uma grande melhora na cidade. Jairo Brito disse que o debate é polêmico e fez sugestões à proposta. Essa discussão, ela não pode ser avaliada da forma só legal. Eu não sou advogado, V. Exª é. Mas ela deveria, nesses casos, a lei dar condições na situação de exceções para as pessoas que estão sem moradias e que querem morar e construir um local para poder dormir com dignidade onde pode ser dada pelos pais ou por uma outra situação. Portanto, eu queria dizer o seguinte. O crescimento desordenado das habitações eles não podem ser visto da mesma forma que é feito nas áreas ricas de Recife, nos bairros ricos de Recife, ser comparado com o crescimento dessas casas nos bairros pobres do Recife. Porque essas pessoas precisam de moradia e precisam viver com dignidade e dormir com dignidade. O projeto de lei foi aprovado em duas votações e seguirá para a sanção do prefeito. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti